Arrasta com a lei de ral E chega pra ver a mala brilha Quem ama demais não suporta uma brilha Se ouve demais, deixa a gente sofrer Tô rodando de assuntos e pra não gritar Que cheiro com os pés, eu vou de você E se eu te contar, você vem acreditar Se eu tava brincando, eu tô vendo Com o quê? Pra que brincar de amor entre isso? Uma espécie de um vício E uma vez imaginei Pra que brincar de amor entre isso? E se eu te contar, eu vou conhecer Que nessa hora, eu venho a vontade de você E se eu te contar, eu vou conhecer Que nessa hora, eu venho a vontade de você E se eu te contar, eu vou conhecer 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 E se eu tava brincando, eu venho a ver o porquê Que nessa hora, eu ainda não esquece Pra que brincar de amor entre isso? Que nessa hora, eu ainda não sei Pra que brincar de amor entre isso? E se eu te contar, eu acho E a vontade de vencer E pra quem está Que o seu amor é liso Mas paciência tem um vício E uma verdade de ver E pra quem está Que o seu amor é liso Mas paciência tem um vício E uma verdade de vencer E um momento assim está No meu lar E a vontade de vencer